E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fallout 4 galera E no vídeo de hoje, eu estou trazendo uma missão aqui que é pra procurar um brother Tipo, meio que foda-se, é encontrar o Nick Valentine Mas a parada que eu tô fazendo essa missão é só porque, mano Faz muito tempo que eu não faço missão com humanos, trocando tiro com humanos Eu acabei de descer aqui rapidão e morri, velho E agora eu tô indo mais na moralzinha aqui, ó Nossa senhora, já arranquei duas cabeças já Ó, os caras já querem me matar já porque eles já viram que eu tô aqui com o objetivo já de achar o... Opa, calma Vamos lá, VATS Meu VATS tá boladão, eu tô tunadão, fiz uma porrada de missão Olha a cabeça explodindo Aí sim, jovens Ó o outro ali, ó Esse cara já deu um tiro nele, não já? Quem não morreu? Agora morreu, velho Foi rapidíssimo Rapidíssimo Vamos pegar tudo que eles têm Ó, os velhos tem uns bonezão irado, mano Picadinho de esquilo Pistola não preciso, não Olha, submetralhadora de quem é dele Traje de... Caralho, os caras têm estilo, mano São uns mafiosos, velho Olha que louco Eu quero essas roupas de mafioso, velho Será que eu consigo? Vamos colocar um terno, mano Vamos ficar bonitão porque o meu personagem tá mó feio, tá ligado? Tá ligado, cartucho? Ó, esse velho daqui tá de colete Calça social e colete Ó, que da hora Já era esse aqui e o chapéuzinho dele Agora eu vou ficar estiloso, jovens Falote Fashion Week Cadê, ó? É... Inventário Vestes Puto foda aqui, mano Ele diminui tudo, mano Só pra ficar bonitinho Mas ó, agora... Agora... Olha isso aí, jovens Agora eu tô estiloso para caralho Se eu for pra uma treta eu vou morrer? Vou Mas eu tô bonito, jovens Eu vou morrer bonito Acho que é isso que importa, né? Morrer com a gente, mano, na moral Eu destruí minha armor Olha só pra... Mas, mano, ficou muito da hora, velho Como assim, tio? Olha aí, rapaz Pô, ficou legal pra caralho Ficou legal para caralho Vamos ver se eu aguento uma treta assim Eu já matei os caras mó fácil, mano Eu tô nível 16, guys Não tô muito forte também, não? Matou, não, né? Eu podia colocar um ternão também, né? É uma opção HyperX são zumbis mafiosos, velho Como que o mundo pode ficar mais legal Do que se não numa versão apocalíptica Onde os zumbis montam uma máfia Ai, ai Quem que é esse aí? É o cara que eu tô procurando? Não, esse aqui é o inimigo, ó Se liga, só a cabecinha explodindo Ó, ó, ó Não, peraí Eu preciso chegar por aqui, ó Cadê? Eu tô com pouquíssimo tiro Mas dá pra brincar por enquanto Caralho Nossa senhora E é da hora que o dog vai pra cima, né, parceiro? Ele tá nem aí E eu tô explodindo cabeça atrás de cabeça É só chapéu feito Mas pior que eu tô tomando muito dano, velho Por causa da roupa Mas eu tô estiloso, velho Eu vou tentar só porque eu tô bonitão Tá, vamos trocar de arma por enquanto aqui Ó os caras, mano É uma máfia de zumbis, velho Tá me tirando É que eles não são bem zumbis, né Eles só tem a pele cagada por causa da radiação Pra quem não manja do universo de Fallout Eles não são, né, necessariamente zumbis Eles não comem gente Quer dizer, até pode comer Mas aí ele é mais porque ele é um canibal E não porque ele é um zumbi Caralho, eu tô tomando muito dano, velho Que merda Dá uma recuada Seguinte Tem que voltar pra minha armadura A minha armadura é de escriba do campo Isso aqui vai ser legal Tem as paradinhas pra colocar no braço, né Deixa eu ver O macacão que eu tava usando A perna Ah, caralho Por que eu tô levando a perna do bagulho na mão aqui Eu sou idiota, né, velho Caralho Eu sou muito burro, parceiro Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é ruim Esse aqui é bom Cadê? Eu tenho um peitoral de matador de musa Eu tô com vários itens raros aqui, velho Já, deixa eu ver como eu fiquei agora Agora sim, ó Tô boladaço Agora eu preciso recuperar minha vida só, né Cadê minha ajuda? Eita, cuzão Lembrando de óbito Se vocês querem mais Fallout Não esqueçam de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Fallout vai vindo frequentemente Porque frequentemente eu tô jogando Eu não tenho muita pressa, não Fallout é um jogo que não tem muito o que zerar E tá A parada é jogar pra caralho, né Eu tô jogando pra caralho Tá, eu vou manter Eu vou manter o riflito Tentar dar uns tiros de distância aqui Porque os caras tão tudo longe de mim O que é que tá meu VATS com isso aqui? Caralho, meu VATS com isso aqui é do caralho, hein Essa arma aqui é boa pra cacete com o VATS Uia Caralho, tio Arrebenta esse cara aqui, velho Tem inimigo ainda Vamos ficar ligeiro aqui Cara, PS, eu tô lutando como se eu fosse um justiceiro merda Mas eu sou um Um Brotherhood of Steel, né Então se eu quisesse comprar essa treta mesmo aqui Eu tava com arma de laser Tava estourando Membros aqui Eu tô realmente bem brincando aqui com esses caras Eu tô nível muito mais alto Acho que é a missão demanda E aí, consequentemente, tá bem fácil de fazer Tá bem divertido, velho Caralho, matei gente pra cacete Ô, doguito Muito obrigado, viu, por ajudar Tome seu steam pack, sua droguinha aí Pode ficar doidão E eu vou comer alguma merda Qualquer que eu tiver Qualquer comidinha Tem bastante comidinha aqui Eu tenho o Cherry Nuka Cherry Nuka é rila pra caralho E já era Me dá um gás de radiação Então é uma foda-se Caraca, matamos, hein, tio Matamos pra caralho, mano Só os mafiosão aqui, ó Caralho, qual que será desses brothers, mano De ficar sequestrando pessoas Vocês tão muito estranhinhos, viu Tão muito estranhinhos Cara, PS, você sabe quando você é viciado nessa porra Quando você carrega um equipamento pra treta E um equipamento pra ficar bonitão Tá ligado É completamente desnecessário no Fallout Roupas pra você ficar, tipo, mais ajeitadinho Ah, foda-se Eu gosto de comprar as roupas pra ficar bonitão Mentado de Psycho Tem uma lanterna aqui que eu preciso Beleza Bora Estamos a 80 metros aqui do nosso alvo Vai ter mais inimigo, né, velho Então vamos aproveitar e trocar de arma aqui A minha 10mm tá muito bolada Nossa, eu tô com muita munição agora Essa arma tá muito boa Ela tá toda mexida, velho E ela tá atirando Nossa, vocês vão ver Ela tá tipo uma pistola AP do GTA, tá ligado? Eu tô muito curtindo Mano, esse jogo é muito gostoso, né, velho Ó, tem uma Nunca Cola Quantum aqui Caralho, Nunca Cola Quantum Acho que é que parabéns Vamos... Nós dá vontade de beber uma Coca agora, viado Puta merda Nada por aqui Nada por aqui Nada por aqui Mas por enquanto tá tranquilo Opa, tem mais inimigos Pera aí Aqui, ó Puta que pariu Só que a pistola treta de perto, né, idiota Vamos tretar, então Vamos tretar, então Já quer isso que os caras querem Aqui, ó Você viu já só o tirinho como é que tá Tararão Tararão E é uma pistola, jovens Não esqueçam que é uma pistola Deixa eu dar um cover aqui Esse aqui a gente vai matar na treta Aqui, ó Ó o dog Ó o dog Chegou nele Boa, dog Não, dog Fica tranquilo Agora aqui Agora aqui é só finalizar Só Que isso? Eu teleportei, viado Opa Matei mais um Beleza Vamos pegando tudo Que eu consegui de arma Arma não Arma na real Eu tô evitando pegar Pra não ficar carregando Essas merda Ó, esse aqui tem suspensores Esse aqui tá mais bonitão ainda Vou pegar você Tampa, cartucho Mais uma pistolinha Pra gente desmontar Ah, garoto Tá bonito Vamos lá Doze metros aqui Nosso alvo está Caralho, tio A gente achou uma vault, velho Que loucura Ah, os caras estão usando Isso aqui de base É a entrada da vault Eu preciso essa porra aqui Cacete Que irado, brother Eles estão usando a entrada da vault Pelo metrô, né Pelo metrô eles chegaram na vault Eles tomaram toda a região do metrô A gente vai chegar na vault 114, velho Que coisa legal A gente ativa por aqui Pelo controle Caralho, tio Isso é muito divertido Sério Achar uma outra vault É um negócio muito assustador, mano Você tá maluco, parceiro Que louco Ficar aqui já no esquema Já, né Porque nunca se sabe Jovens Quem que pode sair De dentro de uma vault Será que pelo jeito Eles estão usando isso aqui Tipo de prisão, né, mano Olha isso, velho Que loucura Cara, o que eu acho Mais legal Peraí que teve gente aqui falando Opa, amiga É você? O dog chega com tudo, parça Eu vou sentar Tiro na jaca Tô nem aí Uou O maluco veio com tudo Com um pedaço de pau, velho Olha, esse maluco Tá estiloso pra garalho também Tá mais estiloso agora Sem cabeça O mais legal dessa parada De vault, né No jogo É porque a gente Eu tive a primeira noção De vault no Fallout 3, né Eu joguei o O cochorro O cochorro, cochorro Vem cá, por favor de você Cochorro Então eu tive a primeira noção Minha de vault No No Fallout 3, né Eu nunca tinha jogado Os outros fallouts e tal E aí eu conheci o universo E tudo E o que é mais legal É que depois que você tem A sua vault Que você conhece As primeiras outras vaults É muito chocante, tá ligado Porque, tipo A gente acha que toda vault é igual E na real não, né Toda vault é pelo contrário É completamente diferente E isso deixa o jogo Ainda mais legal, né O universo do Fallout É muito complexo E muito completo Com essa parada das vaults Isso é extremamente divertido Sério E aí, tipo O fato delas não serem Necessariamente padronizadas Cada líder levar a vault De um jeito A vault do Fallout 3 É muito boa, mano Olha, ele está explicando Da vault, ó É que eu acho Pra vocês deve estar Mega baixo, né, mano Pra mim também está baixo Porque os caras estão longe Eu vou aumentar bastante O volume do jogo Vai ficar mais alto A trilha sonora Do que os caras falando Mas ele está explicando Exatamente isso Esse aqui é um dos meus alvos Eu vou matar ele daqui Sem nem pensar Ué, não morreu? Caralho Eu estou furtivo, velho Morre, viado Olha o dog Olha o dog Já chegando Já no grau Esse cachorro é muito zica mesmo Viu, doido? Pó de cabeça Esse otário aqui Então eles estavam explicando Que tipo assim Que aqui não foi Não foi construído Com a intenção de ser usado Por isso que na real Esse pico aqui Não era o ponto ideal Porque não tem Vidação de área correta E tal, né A gente vê Que tipo Existe muito Muita trama governamental Muita coisa por trás Das voltas Elas não são Pô, cacete Hacer, era mesmo? Nem contou como furtivo Porque ele estava alerta O dog foi Ou eu vou também Vai dog Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Ele chega aqui, ó Tchablau Nossa senhora Eita porra Destruir a máfia Dos zumbis Rapaz Ih, caralho Peraí que agora Ficou tensa aqui, mano Tá, peraí que tá Tá complicado Tentar recuperar um pouquinho De ajuda Deixa eu ver se eu tenho O... Nossa, não é que eu coloco Quantum enche tudo, velho Caralho Eu vou usar o... Cadê minha steam pack, gente? PQ-R-S Puta, eu tô com pouquíssimo Steam pack Eu vou usar um, mas Vou trocar de arma também Pegar uma arma um pouco Mais forte Ó, as pistoletas, mano Tão muito loucas Essa pistola aqui é melhor que a minha Caralho Como assim? Como assim, tio? Como assim, meu? Vamos com ela então, velho Olha, caralho Essa pistola aqui tá muito bolada, velho Caralho Curti, curti Curti a pistoleta Olha, ela tá boladíssima Pior que o Vatiscola deve tá bonzão Olha, o Vatiscola tá bonzão, mano Bora Nossa Olha Caralho, mano Que sorte da pô Preciso favoritar essa arma rápido Senão eu vou esquecer que ela tá aqui Ela tá bozona, assim Ela tá com mais força, né? Com a bala tá com mais força Não atira aquela metralhadorazinha Mas tá boladaça Pegando equipamento enquanto isso Deixa, deixa os caras lá se matando, né? Fallout é jogo de loot, velho Como é gostoso lootear nesse jogo Não dá pra entender muito bem isso Mas tudo bem Só morre só, amigo É ali meu alvo, ó Não tem mais inimigo, não? Acho que não Caralho, mano Ela tá com o pente estendido Nossa, que arma foda Sério, cadê? Coloca lá no favorito Como é que coloca aqui? No feve no lugar da outra Caralho, a pistola tá muito bolada, mano Meu amiguinho tá ali embaixo Que é o cara que eu tô procurando, né, jovens Dinheiro pré-guerra Nossa, deve ter coisa pra cacete aqui Nessas salinhas, tio Eu não tô explorando muito, não Eu tô gravando Depois eu venho com mais paciência Vamos lá, só descer Eita, porra Dá pra descer aqui? Descer um Descer dois Caralho, que perigo, hein, mano Descer até esse pico assim, desse jeito? Você é maluco? Ahn Somente departamento de ciências Blá Foda-se Eu tava explicando ali o refúgio de 114 Se você quiser, você pausa e dá uma lida Se você for um garoto curioso Curioso Caralho, entrei agora na volta Eu tava só na portinha ali, né Na portinhola Ainda não tava dentro da volta Tá maluco, velho O bagulho é muito tenso É muito grande É muito comprido Vamos lá, gente Dog Meat tá aqui A gente tá aqui numa posição razoável Partiu, vai Vambora, Dog Eu tava comendo alguma coisa Mas eu tô com preguiça De parar pra ficar comendo Então vambora só Só vamos só Dino Ou ele é amigo ou ele é inimigo Mas eu vou fazer o seguinte Vamos dar um salvar rápido Eu não sei se ele é amigo ou inimigo Olha que merda Mano, ele tá falando com voz de vilão A minha vontade de matar ele Ah, olha aí, ó Caralho Ainda bem que eu tô com um crítico pra caralho Vamos sentar a bala nele Aqui, ó Vou dizer que tá um crítico na cara dele, ó Pláu Estourei a cabeça do filho da puta Eu queria trocar ideia Dino Eu ia chegar na moralzinha pra você, entendeu Aí você vê o seu otário Vai ter Você vê o olho dele Olha o maxilar dele ali voando Ah, otário Puta, eu preciso abrir a porta Eu não sei como Ah, é aqui, ó Ok Será que eu tenho a senha? Ah, eu tenho a senha Já é Pegar número Eu não sei nem o que é isso O número é 998 Ok Ativação manual da porta Beleza, abrimos Já abri, amigo Eita, pô O cara é um sintético, mano Aqui, ó Um bonequinho orador Oh, aí sim, hein, mano Bonequinho maroto Preciso colocar eles numa casa minha Alguma paradinha assim Vamos fazer um palanque Pra esses bichinhos Que eles são muito legais O que tem aqui, amigo? Bem-vindos, funcionários Foda-se Caralho, olha isso, velho Que foda Esse sintético, mano Caralho Cadê? O que você é? Deus Uou Uou Caraca, jovens Que coisa divertida Mas a gente tá procurando Nosso filho, né Caralho Foi muito louco Salvar esse sintético Minha moral Curti pra caralho Era a nova paixão Do Magrão Malone Magrão Malone Acho que é um cara Que eu preciso matar, né Ou ser amiguinho Não sei Vamos, pessoal Até a seguinte Terminando esse vídeo Sim, assim do nada Porque na real Não importa a história Que era só pra limpar A volta do 114 Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Espero vocês numa próxima Beijo no popô Até a próxima Fui